Pronto? Apareceu em Reaching of Memories, mas a gente não lembra de nada lá O Sora tem a impressão de que já esteve nessa cidade A voz dele está muito legal aqui Valeu, Luiz, obrigado Tamo junto, Tiago Tô lá de mirar na minha bundinha Aí os três, ó Eles não eram uma simulação, tá? Mas aquela versão que tava com o Roxas era uma simulação deles Esses são eles de verdade Só me perguntei o que tinha aqui atrás Agora você sabe, esse é o nosso lugar Hum... Você está novo aqui, certo? Eu estou aqui Ainda, bom te conhecê-lo Mas temos coisas pra fazer, então eu te encontro depois Meu nome é Olette Ei, você terminou o trabalho de casa de sombra ainda? Os estudos independentes são os maiores, né? O trabalho? Ei, o que é o seu nome? Oh, desculpa Onde é o Sora, Donald e Goofy? Hum Ei lá Sora, Donald, Goofy Nós apenas conhecemos alguém que estava procurando Ele parecia com pressa Ele tinha orelhona, então eu não conseguia ver o seu rosto Ele tinha orelhonas Quem será que é, né? Quem será que é? O rei, caceta Onde você viu ele? Na estação A estação, obrigado E se a gente colocar... Na verdade, cadê essa opção aqui no... Então, normalmente se a gente colocasse... Ah, acho que é só depois que a gente libera É só quando a gente fala lá com o... Enfim, com o Google da Spyder Bom, a galera está aí de boa Só andando e volta Basicamente a mesma cidade Oxi, o que você quer, filho? Ei, você Onde você veio? Eu vim do Acre Ah... Você está aqui para procurar uma luta com nós ou algo? Luta? Nós não estamos aqui para lutar Ok, inteligente Alex É hora de te ensinar como se comportar na minha cidade Traga-a Mano, que louco O que? Que otário Ah, vai ratinhos, cara, tá? Você vê, Cypher Eu sou um fã realmente grande O que? O que você quer? Em outras palavras Eu quero ver mais de seus super cool moves Você lidou o torneio com um estilo real E você absolutamente dominou o campeonato Mas eu só não posso conseguir o suficiente Não você vê? Os campeões são muito mais curais E o que é seu nome? Zora Zora, se você quiser lutar um campeonato Você só diz a palavra Nossa! Pateta do céu Onde você foi, velho? Caralho, pateta Pra que eu pusei isso, velho? Mano, vocês viram esse diálogo? Que coisa bizarra, mano Mano, o tiozão estava dando em cima do guri, velho Como assim, caralho? Bom, eu vou fingir que eu não vi nada disso E eu vou seguir o meu caminho Mano, você viu pateta, velho? Pateta, você... Os caras mal acordaram já tão como, velho Já tão como os caras Tão tudo bêbado, velho Tão tudo bêbado É um saindo voando É o outro ficando lá na outra ilha Puta que pariu Ai, ratinho, viu? Tinha que ser o ratinho pra bugar todo mundo Bom, chegamos na estação Olha lá Olha os bichão de novo, esses desgramento Esses olhos azuis do Sora Puta que me pariu, velho Que coisa bonita Bom, aqui, ó A gente senta o pau em todo mundo, velho O bom é que o Donald aqui é útil, velho O Donald solta thunder pra caramba, velho Dá pra ouvir o bicho berrando de longe, ó E eles fazem toda a diferença aqui Não que no primeiro eles não faziam Porque eles faziam sim também Mas aqui parece que é mais, velho Vai pra teta Aê, rapaz Aí, ó Tá vendo essas bolinhas aqui, ó Essas bolinhas aqui são MP, tá? Que é Magic Points Acho que tinha algo mais nas capas de sono Provavelmente É legal que a gente não tem... Isso, bem gostoso Obrigado, Donald Nós estamos pegando bastante XP aqui, mano Olha lá, ó Olha lá, mano Level 5, velho Ah, por que level 5? Porque a gente tava com level 4 com Roxas, velho Então, é por isso que a gente já pulou pra esse level com o Sora Mano, se dá pra vocês uparem Naquele trecho lá que aparece os... Os nobores com Roxas na cidade Dá pra vocês uparem Eu já vi... Teve um nego que o portal leva o 99 Só naquela sessão Ele passou não sei quantos dias, velho Mas ele upou Eu desacredito dessas porra, mano Mas ele fez stream e tudo mais, cara Foi uma série que acho que de não sei quantas mil horas Sei lá, velho O bicho demorou pra caralho, mano Já pensou? Bom Desmaiaram Até 99 Vocês podem pesquisar O GamerJoint Que fez isso Que fez um vídeo abordando isso, no caso Que esse cara fez aí uma série de lives na Twitch Fazendo esse farming todo O bicho demorou, mas conseguiu, velho Eu fiquei impressionado Na real Não é pra qualquer um, não Olha quem apareceu Nossa, que grosso O trem sabe o caminho Olha lá, mano Saquinho de deneiro E partiu, mano Só partiu Nem conversou Esse era realmente ele? Você poderia ser ele Sim, eu sei que ele foi Sim, eu sei que ele foi Sim, eu sei que ele está bem Sim, eu sei que ele está bem O rei foi O rei foi colocado no mundo da escuridão, certo? Uh-huh Mas, nós apenas vimos ele Sim E se o rei está aqui Isso significa que Riku está aqui Quem tem que estar? Bem, eu vou procurar Riku Então ele e eu podemos voltar para a isla juntos A Kairi está lá esperando O que você acha que nós vamos fazer? O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Uh-huh O que vocês vão fazer? Vamos se juntar para mais uma jornada É claro, velho Inseparáveis, mano A casa do pateta foi muito boa, velho Bom, pegamos um saquinho de dinheiro Se parece familiar para vocês Pois é É bem familiar E um orb de cristal Um orb azul Que é o daquele troféu lá Que o Roxas adquiriu Na cidade de simulação lá De Twilight Town Aí conseguimos um documento secreto do Anson Maravilha Espera aí Ei, Sora O que? Nada Mas Nós vimos ver você sair Parecia que era algo que tínhamos que fazer Então assim Você vê que todo mundo sente que tem alguma coisa aí Mas eles não sabem exatamente o que Tipo Os três falaram Ah, a gente tem que ver o Sora E ir embora Mas eles nem conhecem o Sora Então tipo Sabe É, ó A bizarra isso Olha lá São os mesmos Dá para você simular dinheiro? Três títulos, por favor Porque isso foi tirado da cidade de simulação Twilight Town, né? Se dá para simular dinheiro Dinheiro infinito Fácil Fácil Ok Tudo bem, né? Você disse clonagem Agora Acho que a gente não vai mais ver essa cidade Por que não? Você está pensando demais Tá mesmo Bom Então aqui a galera fica andando aqui em volta O Pateta até fala aqui, ó É hora da nossa aventura começar Se tem algo que você ainda quer fazer aqui Agora é a sua última chance Eu ficava com um pouco de receio Quando eu ouvi o Pateta falando isso Porque Eu achava que você realmente não ia mais voltar aqui Durante o jogo inteiro Mas mais para frente a gente acaba voltando Assim Olha a estação de trem Que bonita, velho Coisa legal Parece Hogwarts, velho Só que melhor, cara Que? Hogwarts não É King Cross, caralho Hogwarts já é a porra do bem, enfim Valeu, Camijoujo Obrigado, mano Ok, acho que não tem mais Só peguei uns baúzinhos do tesouro Para nos auxiliar aqui Bom, só você falar com o Donald E vocês entram no trem Ok, vamos lá Tchau Ei, Sora Você é certeza que nós não nos conhecemos antes? Positivo Por que você me perguntou? Eu não sei Oh, meu Deus Que dó Você está bem? Sim Não sei de onde ele veio O que é? Sim Ok Até a próxima O Sora O Sora, ele chorou Mas ele não sabe Por que que ele chorou Por que será que foi, né? Foi o Roxas, na verdade Porque agora o Roxas Completou o Sora Ele está dentro do Sora Tecnicamente, então É Por isso que ele chorou Foi o Roxas, não foi ele Nossa, eu lembro que eu fiquei mal Nessa cutscene A primeira vez que eu vi E eu fiquei mal pra caralho Nessa cutscene Fiquei muito triste No bad Se disse Sgade Obrigado, bad Tem lágrima aqui, não Já passou as lágrimas Já chorei Hoje Tá bom já Eu tô triste Tipo, nem o Sora entendeu O que tá acontecendo com ele Tá ligado Ele tá meio bugado Nas ideias Olha lá Vocês lembram que esse é o trem fantasma, né Fantasma Na verdade não é um trem fantasma É um trem Que te leva Pra um outro mundo E vamos ver pra onde Que ele vai nos levar Não sei exatamente se isso conta Como um outro mundo Mas vocês vão ver Acho que é isso aí Vamos lá Aonde? Não existimos Sim, é verdade Você pode não ter casas Mas tem algum lugar Que eu quero ir E Alguém que eu quero ver Sim Igualmente aqui Então, você acha que você pode deixar nos levar? Eu sei que você está aqui para nos livrar, mas... Diz quer me livrar? Você me ajudou? Você me ajudou em Castle Oblivion? Ah, você não precisa me dizer duas vezes Obrigado Obrigado Ok Partiu Partiu Sei lá Pra onde Sim, sim Se preparem pra muitas explicações agora, minha gente Se preparem pra muitas explicações Isso conta como um outro mundo ou ainda é Twilight Town? Porque, sei lá Ah, é meio bugado às vezes Ó Esse lugar é novo Esse lugar não tinha Fala aí, Spidegamer Beleza? Obrigado pelas cocas aí, Valmir A torre misteriosa E aí o trem some Evapora Eu estaria em choque pra caralho nessa hora Ai meu Deus Vou dar uma exploradinha de leve aqui Ah, não tem nada Tem algo estranho nesse lugar Me perguntam onde estamos Tem alguém na entrada daquele prédio Regra do Aventureiro número 17 Colete informação Ou seja Já chega assim Tô na porrada Beleza Ó Tá vendo que tem alguém ali, né? Rebolando ali na porta, né? Vamos ver então quem é Vamos ver então quem é Tá falando da Malévola e dos Heartless Só que eles derrotaram a Malévola Só que eles derrotaram a Malévola Especial para ela Por que eu estou falando com vocês pipsqueens, de qualquer forma? Vá, escraba Eu estou atrás de você Você deveria encontrar algo mais legal para mim Oh, diz quem? Oh, é você Pete? O que vocês dois, Nimrod? É o bapho, mano É o bapho, cara Você conhece ele? Nós certamente temos O rei Mickey baniu ele para outra dimensão há muito tempo atrás Mas ele escapou Porque ele só causa problema, como sempre Cara, pra mim é um pouco estranho ver isso Porque eu tô tão acostumado com o bapho do Pateta, tá ligado? Do filme do Pateta Pra mim é estranho ver ele sendo um cara ruim Até hoje, velho Sei lá, mano Eu sei que é comum que já é de longa data Mas pra mim ainda é esquisito Malévola Oh, o que você está rindo? Por que, o poder de Malévola é tão grande Ela está tosse Desculpa, mas o Malévola não pode te ajudar agora O que você quer dizer? Você? Então você é a pessoa que fez isso Bem, talvez nós tínhamos algo a ver com isso É O bapho ele controla os Heartless também Ele tem um controle sobre eles É, basicamente a gente falou Mano, a Malévola não vai te ajudar não, velho A gente acabou com ela E o bapho não sabia quem tinha feito isso Agora ele sabe que é a gente Então o bicho vai vir no Rage aqui, ó Ai, que saudade desses formigões aqui, velho Saudade desses formigões mal-caráteres aqui, velho Facinho pra matar, velho Fácil, fácil, fácil O Donald dá um jeito Aê, Donald Boa, rapaz Tá bom, bapho Quem mora nessa torre, afinal de contas O bapho ele queria mandar os Heartless pra dentro dessa torre Pra transformar alguém em um Heartless Quem que mora nessa torre? Vamos ver É o velho Yen Sid Ele provavelmente é um Heartless agora O mestre Yen Sid está aqui? O Donald já surtou já É, basicamente é o mestre Yen Sid Que é o professor do rei Mickey Vocês vão reconhecer ele Talvez vocês não reconheçam por nome, mas Tá puta, filho Ficou puto não Aí, aí, vambora então O Donald ficou desesperado Mas agora ele tá de boa, aparentemente Bom, pegando mais uns itens Basicamente a gente precisa subir toda a torre E, eventualmente, a gente chega lá No nosso querido Yen Sid Yen Sid é o professor do Mickey, como eu já falei E ele é um mago muito poderoso Talvez um dos mais poderosos da franquia E de toda a Disney, no geral Ou seja, vamos ver quem é Aí, detalhe Só um easter egg pra vocês Peguem o nome Yen Sid Leiam ele ao contrário Vejam aí o que que dá Só um easter egg besta aí pra As pessoas que não sabiam disso Você disse curiosidade, Gabriel? É, curiosidade Uh, por enquanto tá delícia, véi É, isso que eu falei O bapho no filme do Pateta Ele não é do mal Ele só é, tipo Ele é um amigo do Pateta Ele dá até uns conselhos pro Pateta Ele só é um pai Um pouco mais pusão Mas, tipo Ele não é do mal lá Eu gosto dele lá Pra caralho Inclusive eu queria saber Mano Cadê o Max? Cadê o Max, cara? Porra, o Pateta tem filho, véi O Max não apareceu até agora Na franquia Kingdom Hearts Será que ele pode aparecer no terceiro, mano? Não sei Ia ser uma surpresa Ótima pra mim Seria muito legal Se ele aparecesse, véi Seria um plot twist fudido, véi Ae, Pateta Opa Já caiu Então, ó Essas coisas que caem aqui, ó São itens, tá? Itens pra sintetes E essas coisas Sintetizar armas Essas paradas todas aí Bom Ah, esse cara Ele tem um comando legal Esse Ciclone aqui, ó Que a gente fez Ele é muito top, véi Ele arregaça Pronto, garoto Oxe, Pateta O que você tá fazendo, véi? Maravilha Ai, filha da mãe Perdi, perdi, perdi Calma Ae, agora sim Agora acertei Vem, vem pra cima Nossa, ó o Pateta arregaçando Ó o Pateta arregaçando Vixe, like a boss, véi Até buguei Nossa, você viu o bocão do Pateta, véi? Caraca Alguém printa isso depois Ah, isso Ah, isso Ah, isso As coisas não mudaram nem um pouco Bem, é uma boa coisa Que estamos no trabalho, véi Então, os mundos não estão em paz, depois de tudo Não, filho Já, já, já era, véi A gente vai ter que ir atrás Pra consertar a merda dos mundos Bom, vambora Vai ter mais um grupo de Heartless aqui Opa Cadê? Ciclone, ciclone, ciclone Ah, não vai usar? Sério? Não vai se ferrar, você Bom, aqui a gente já vai pra sala do Inseed Já, já é a última sala, basicamente Então Vamos conhecer O mago Fodasticamente fodástico O soro fica todo sem jeito Olha lá Esse é o Inseed Vocês já viram ele de aparência, né, véi? Do filme Fantasia, lá E o Mickey fica, né Ajudando ele E a voz dele é muito foda também, véi Nossa, a voz dele é muito top Olha isso, véi Olha isso Olha isso Você já viu o reino ainda? Sim, nós fizemos, mestre Mas nós não conseguimos ter uma oportunidade de conversar com ele Sim, o reino já foi bastante ocupado Por isso Parece que a tarefa de ensinar a vocês três Falei na minha espécie Você tem uma jornada perigosa em frente Você deve estar bem preparada Você quer dizer Nós temos que ir em outra quest Eu estava esperando a encontrar o meu amigo Riku Então nós pudermos voltar às islas Sim, eu Mas tudo na jornada do Sora está conectado Ou seja, você vai encontrar o seu caminho para as islas Ou seja, você vai voltar alone Ou com seu amigo Eu sou a chave Eu sou a chave Da Disney Que é o Coelho Ele não aparece nos jogos do Kingdom Hearts até então Porque, se eu não me engano A Disney não tinha os direitos dele Ou ele ainda não tinha sido ressuscitado Ele foi ressuscitado no Epic Mickey Foi um jogo, acho que de 2009, 2008 Que eu gosto bastante também Mas eu acho que é por isso A galera, inclusive, está esperando que ele apareça No Kingdom Hearts 3 Vamos ver se vai ter alguma coisa do tipo, né? Mas foi por isso, basicamente Só uma curiosidade aí Lembram dessa frase? Você é a chave que vai abrir a porta para a luz Essa frase apareceu no final do primeiro Bom, basicamente Ele vai nos providenciar com a melhor coisa do mundo Conhecimento para a jornada Vamos estudar, velho Se prepara que a gente vai ficar umas 3 horas lendo, mano Mentira É rapidinho Quando você terminar, nós vamos falar dos inimigos que você vai confrontar Quando você terminar, falaremos dos inimigos que você vai confrontar Filho Eu sou porra louca, velho Eu piso nesse livro, mano Eu piso nessa porra desse livro Você acha que ele lê comigo mesmo? Ok Ler mais primeiro, tá? Vamos dar uma lida no livro, então? Essa é uma torre estranha Eu me pergunto por que ela foi construída Regra da aventura número 8 Procure cada canto desse lugar E aí, Donald? Está olhando o baú? Tudo bem? Ok Beleza Bom, basicamente sim Obviamente vamos entrar numa nova aventura E vamos ver o que vai dar Deixa eu só fazer um save aqui Porque faz tempo que a gente não salva Temos salvado muito pouco, por sinal E maravilha Beleza, bacana Vamos ler esse livro O que você vai ler? O começo O começo Cada jornada Gives Riders Dá chance A encontros E cada encontro Traz um adeus Quando um adeus Te leva a uma jornada O mundo O mundo Abre seus corações Eles são aqueles escolhidos Pela luz E os outros Tau, tau, tau Pelas trevas Quer saber? Eu vou estudar porra nenhuma Pateta, lê pra mim Vai Não, eu não quero ler aqui de novo Dá pra ir no skip sin Já dá pra pular tudo aqui Beleza Interlude O vertelude Receita para o suco de miápica Pegue a fruta Esprema bem no liquidificador E coloque leite Pronto E the future store Isso aqui é só um negócio Só um negócio meio Basicamente é isso Receita para o suco de miápica Vamos falar com ele E eu quero saber dos meus inimigos Que a jornada vai ser doida Como os Heartless ainda estão por aí Ok, a gente Nós prevenimos uma enorme porrada de Heartless De dominarem os mundos Enquanto tiver trevas em um coração Será difícil eliminar os Heartless É, se os corações tivessem cheio de luz Os Heartless iriam embora Basicamente Então assim A gente preveu A gente preveniu Que os Heartless dominassem os mundos Mas ainda tem alguns deles Vamos lá Vamos falar dos inimigos Essa é a parte importante Pata o Donald Plot twist Ele é o vilão de todos os jogos Virou um Heartless Presta atenção Se o Donald morrer Ele vai se transformar em um Heartless Mas saiba disso Eles sempre vão procurar por novos corações Os Heartless, no caso Presta atenção Ó Se alguém com um forte coração e vontade Sejam ruins ou bons Se transformar em um Heartless A casca vazia que eles deixam para trás Começa a agir Como uma pessoa por si só Um vessel que o coração foi roubado Um espírito que vai seguindo Mesmo que o corpo suma da existência Os Nobodies na verdade não existem Eles parecem ter sentimentos Mas eles não tem Eles só fingem ter corações Você não deve ser enganado A cara desse Donald Enfim, vocês entenderam agora? Resumo é o seguinte Uma pessoa Pode perder o coração O coração pode ser consumido pelas trevas E a pessoa vira um Heartless Certo? Ok? Ok Se a pessoa é uma pessoa forte de espírito Se é uma pessoa com vontade Com um coração forte Pode ser Que a pessoa faça com que seja criado Um Nobore Fez a conexão? Se não fez ainda Depois você vai fazer É assim que surgem os Nobodies Então não é todos os Heartless Que fazem com que Nobodies apareçam É só se a pessoa For uma pessoa com coração forte Uma força de vontade do demônio Basicamente é isso Eles não existem Ele está explicando aqui O tipo de Esse tipo aí O tipo comum dos Nobodies Está falando que vai ter outros tipos de Nobodies Que vamos enfrentar Tome cuidado Você vai conhecer uma porrada de Dusk Eles vão tentar te machucar Enfim Só derrotar Olha lá Esses seres são diferentes Esses Nobodies poderosos Criaram um grupo Chamado Organização 13 Que comandam os Nobodies mais fracos Que são os outros tipos de Nobodies Organização 13 A gente já encontrou alguns deles em Castle Oblivion Organização 13 Os Nobodies podem pensar e agir E eles estão com um plano em mãos Seu objetivo a gente ainda não sabe O rei foi lutar contra eles Ele foi para o Reino das Trevas e fechou a porta Agora ele está indo de mundo em mundo Lutando contra os Heartless Procurando a resposta para a charada da Organização 13 O que eles querem Eu acho que melhoramos ir encontrar o rei primeiro O que é que ele quer dizer? Bem, nós não sabemos até o que vemos Sim, e o rei deve saber onde o Riku está Porque os dois de eles estavam juntos No Reino da Escuridão Quando nós abriremos a porta Você sabe, depois de derrotar o Ansem Então, antes de ir Você vai precisar de mais maneiras de viajar Esses são um pouco pequenos As roupas estão meio pequenas nele Você vai encontrar três fadas Porque eles criarão uma roupa bacana para você Elas, né? Você está crescendo rápido Tadinho, velho Puberdade é foda, né, mano? Bom Basicamente a gente já sabe a premissa, então Organização 13 São Nobodies Vai, vamos lá, resumo A Organização 13 é um grupo De Nobodies Que controlam outros Nobodies E eles querem Conquistar uma coisa Que a gente ainda não sabe exatamente o que é E o Rei Mickey está querendo saber o que é Ele está lutando contra os Heartless Contra os Nobodies E procurando a resposta disso E é esse o nosso objetivo Então É isso aí, voa de novo, Pateta Voa de novo, porque eu gostei de ver É isso que a gente vai ver Mas primeiro, vamos se preparar Porque a batalha vai exigir Novas habilidades Então, vamos lá As fadinhas, velho Vocês conhecem ela, né, velho Porra, as três fadinhas lá, velho Que cuidam da Bela Adormecida Esqueci o nome delas Vocês, Riku e o Rei Eu não me importo quem essa organização é Ou o que ela está planejando Com os cinco de nós Eu quero dizer, os seis de nós Não há nada a preocupar Sora é sempre otimista Sempre otimista pra caralho Beleza, bom Vou começar abrindo isso aqui Ok, os fadinhas já falam com você aqui Beleza, vamos falar com a principal aqui Por favor, vamos mudar as roupas Fauna, flora e alguma coisa É, bem lembrado Isso aí é uma homenagem clara ao filme Que elas ficam brigando por design É engraçado essa cena Olha lá Olha lá Olha lá Oh, agora, agora, queridos Mas você não gosta disso, Beleza? Ai, gente A Sora sofre, viu Qual o preço desse outfit, hein? Qual o preço dele? Daqui a pouco vai pintar o bicho de vermelho E azul e verde Olha lá Esse pardal, escroto aí, ó Eu sei que não é um pardal Tô zoando, tá, gente? De uma vez só Aê Vamos ver Vamos ver como ficou nosso uniforme novo Uau Nossa Top demais, velho As roupas têm poderes especiais Pegue esse orb, querido Se liga nos poderes Dessa bagaça Olha que maravilha, velho Olha que coisa linda Duas Keyblades Duas Keyblades Essa jornada vai ser duas vezes mais difícil que a sua última A jornada vai ser duas vezes mais difícil que a sua última As roupas têm outros poderes, mas vamos descobrir ao longo da jornada Tem outra coisa do Mestre Enseed pra vocês Oh, boy Star Seeker Então ganhamos a nossa primeira Keyblade Só que essa a gente ainda não pode equipar Porque ela vem Eu já explico pra vocês Valor Form Que é essa forma que a gente adquiriu Com a ajuda do Pateta Uso o Drive Command Para se transformar na Valor Form Essa roupa aqui, mano Agora a gente tá pronto Agora a aventura começa de verdade Bom, seguinte Se você vem aqui no Drive Tá vendo que agora apareceu uma nova barrinha? Ali embaixo? Do lado do Sora? Drive Max 3 Então É basicamente essa transformação aqui Sempre que você quer se transformar Vem aqui no Drive Valor Form Se transformou Só que você percebe que o Pateta sumiu, né? Ó, a gente tem duas Keyblades A gente pode atacar que nem doidos Essa habilidade é mais rápida A gente tem um pulo alto Tem várias habilidades doidas, tá ligado? Ah, e também tem uma barra de habilidades que são fixas Daqui dentro Vou mostrar pra vocês aqui Ó Habilidades Valor Form Aqui a gente não pode mexer em nada A gente só pode ver o que faz, ó High Jump Level 1 O legal é que a gente pode upar também E isso vai ser bem útil Porque conforme a gente for upando Essas formas A gente puxa algumas habilidades dela pra gente Por exemplo Se a gente upar essa forma Esse High Jump Ele vai pra gente A gente pode usar sem estar nessa forma Aí tem Double Jump Tem Dash Tem um monte de coisa da hora pra gente upar, velho Ah, fora isso não tem mais nada de novo aqui Custom mais Status 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 aqui é pra gente ver, tipo, experiência Que é o quanto que falta pro próximo level Aqui também Aqui a gente vê também como upar Porque a gente vai liberar várias formas ao longo do jogo Cada forma tem uma forma diferente de upar Cada forma é especializada numa parada diferente Então tem toda essa questão Essa valor form é pra pancadaria Pra agilidade Força E basicamente é isso Mas a gente vai liberar outras Que vocês vão ver mais pra frente Mais novidades aqui no diário Mas nada de novo É, eu acho que aqui conta como Aqui conta como a torre misteriosa É, tá até mostrando no mapa É, tá até mostrando no mapa lá Então é elastal mesmo Aqui que a gente tá Itens Stock Aqui mostra as paradas que a gente pegou Maravilha aqui, ó Tá vendo? Olha que delícia Olha como o Sora fica Berespa caramba, velho Com duas Keyblades Que coisa mais linda, mano Olha isso Bom, vamos sair agora Mas ainda vai ter mais uma coisinha Isso aqui é só da versão Final Mix do jogo, tá? Na versão original de PS2 que eu joguei E não tinha essa cutscene Que é um bônus aí Que basicamente são Eu vou resumir bastante Tá vendo essas coroinhas aí? Caíram do bolso dele São peças de quebra-cabeças Tem vários espalhados por vários mundos Você pega essas peças Monta a quebra-cabeça E acabou E eu adquiri itens com isso Então não tem muito mais o que falar além disso É algo mais opcional mesmo Uh! Beleza Tá bom Vamos sair Olha quem tá de volta Meu bem Nossa navezinha Carinha de felizes Vocês estão prontos pra rir? Só um momento Uma coisa legal Vocês repararam que o Sora fica com a roupa Da transformação dele Nas cutscenes, né? Isso é bem bacana Os caminhos para os mundos desapareceram Mas agora terão novos caminhos Que são as missões de Gamship Desenvolvendo os caminhos para os mundos especiais Como essas portas são abertas? Eu tenho medo que não sei Mas a capa de chave vai servir como o seu guia Quando uma briga de luz radiou da capa de chave E se tornou o seu guia de luz radiou da capa de chave E se tornou o seu guia de luz E se tornou o seu guia de luz E se tornou o seu guia de luz É, basicamente ele vai falar Que os inimigos também vão estar Nos outros mundos Nas Gamships Enfim Ótimas informações O Incid ajudou demais Olha o sorrisinho O sorrisinho do Sora, velho E se tornou o seu guia de luz Ok, vamos lá Vamos lá Vambora Mestre Wetslow Nós certamente apreciamos a ajuda E se teletransportou para o mundo das sombras Mentira, calma Ele só foi resolver uns ações pendentes Olha lá Vocês lembram disso aí? O que que é? Não vimos isso em algum lugar antes? Sim, querido Eu pergunto de quem é Malévola Eles não podem se lembrar do nome Fih, já era Ela era uma bruxa velha e mal As memórias estão voltando O que é que nós fizemos? Oh, o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos? Basicamente a bruxa é ressuscitada Conforme as memórias vão voltando É uma parada meio doida Mas enfim Malévola está de volta Laika.ez Talvez devemos contar para o Mestre Enseed Malévola Chegou para causar De novo Carinha de mal dessa desgraçada Rapaz, essa risada é doida E aí, Chico e Teco Chico e Teco São os comandantes aí da nave Basicamente É, um mundinho Só o mundo? Isso não é bom Eu acho que é o mundo que conhecemos Use o analógico esquerdo Para voar a Gamship Tente se aproximar do mundo E quando você chegar no destino Aperte o triângulo para pousar Bom Cara Só isso aqui Mil vezes melhor do que o Gamship do 1 Aqui você tem livre acesso Você pode dar uns dash aqui fora Para acelerar o seu processo Obviamente está tudo fechado Tipo, não tem nada liberado ainda Dá para a gente só ver alguns mundos aqui Mas Ainda tem muita coisa para ver Então fica tranquilo Mas enfim Que começa a nossa aventura Nosso primeiro passo vai ser aqui em Hollow Bastion Que é um mundo que a gente já conhece Só que está bem diferente Aí você fala Nossa, mas já está começando em Hollow Bastion O bicho vai pegar, né? Relaxa Relaxa O bicho vai pegar Mas nem tanto assim Fica tranquilo Mas enfim, galera Cara Cara, essa Gamship voando É viciante demais A vontade de ter um bonequinho dela Bora Para Hollow Bastion